Olha ali, vocês estão vendo? Foi ali, gente, na frente do Terminal Jacaraípe, na Serra, são gêmeos. A gente vê pessoas ali, ó, uma da tarde, chega a Ju do Balangeral, que nós vamos trazer pra vocês o depoimento da mãe desses dois jovens, dois adolescentes, 17 anos, tá? Ela foi na delegacia e falou o seguinte, que isso tudo que nós estamos mostrando aí pra vocês, confundiram o filho dela com o bandido. Olha lá, vamos ver se a gente consegue escutar um pouquinho do vídeo, ó. Uma confusão, gente. Você vê ali mais ou menos umas 10 pessoas em cima dos adolescentes. Olha só, ó, essa mãe, Natália Munhão, conversou com essa mãe em primeira mão. Vocês vão ver o que ela fala. Solta aí, vamos ver primeiro. Várias pessoas que se juntaram pra bater em dois rapazes. São chutes, socos, mata-leão e gritaria. Essas agressões aconteceram em frente ao terminal de Jacaraípe, na Serra, segundo as vítimas, na noite desta terça-feira. O caso foi parar na polícia porque, segundo a mãe dos agredidos, os dois são irmãos, adolescentes, jogadores de futebol e foram confundidos com ladrões. Na versão apresentada pelos dois irmãos, eles disseram que foram deixados de carona aqui na porta do terminal e passaram por essa entrada. Quando foram passar pela roleta, se deram conta de que não estavam com o cartão de passagem. Então, na cara de pau, eles entraram assim mesmo. Foi aí que eles disseram que foram alertados por funcionários que não poderiam entrar sem pagar a passagem e a confusão teria começado ali. Um irmão foi tentar defender o outro, as agressões teriam se iniciado e aí eles foram para cima dos funcionários, os funcionários para cima dele, mas tudo desandou quando, de acordo com os meninos, esses funcionários começaram a gritar para pegar ladrão, falando e incitando a população que os dois seriam ladrões de ônibus. Nesse momento, todo mundo que passava pela região e ouvia, pega ladrão, via aquela situação, as pessoas começaram a descer dos ônibus e ir para cima dos dois, os agredindo com bastante violência. Eles bateram, bateram chutando, se você vê, chutam muito eles. O que acontece agora? Eles estão sendo expostos nos grupos, eu não sei o que pode acontecer se alguém vê essas imagens, titular eles, que estão sendo intitulados com ladrão, porque eles roubaram telefones, eles têm iPhone, eles têm chuteira da Nike cara, eles têm óbvios, tudo, tudo, né, eles têm do bom e do melhor, eles não precisam de roubar nada de ninguém. Neste outro vídeo, veja que alguns populares conseguem afastar os agressores. É nesse momento que um dos irmãos começa a se defender, dizendo que não roubou nada. Não roubou o quê? Roubei nada, não sei, não roubou nada. Enquanto nós gravávamos aqui no terminal, nós fomos abordados por um funcionário, ele não quis se identificar, mas fez um desabafo. Falou que com muita frequência, o pessoal que trabalha na administração, os fiscais aqui, tem que lidar com adolescentes, principalmente, e jovens muito baderneiros. Nós questionamos se era o caso desses dois rapazes. Ele disse que não estava aqui no momento, mas ouviu dizer que esses rapazes teriam entrado no terminal já causando confusão, teriam dado até um tapa em alguém. Nós ainda o questionamos em off, enquanto ele estava falando com a gente, sobre a questão dos funcionários. Pessoas que aparecem nos vídeos estão uniformizadas, que trabalhariam por aqui e estariam agredindo os menores de idade. Ele disse que os uniformes identificam que essas pessoas trabalham nos coletivos e não no terminal ou para a CETURB. Então, muito provavelmente, são motoristas de ônibus e somente as empresas responsáveis, que é um conglomerado de empresas, poderiam dizer se eles já foram identificados e se serão investigados. Os irmãos são gêmeos, têm 17 anos e, de acordo com a mãe, jogam futebol há quase 10 anos. Nesta terça-feira, estariam, inclusive, voltando de um campeonato pelo time que representam, de Vitória. A mãe disse que os filhos, além de agredidos, foram roubados, porque os telefones e chuteiras deles não foram localizados. Eles foram puxando, agredindo eles e vinha muita porrada, se você vê nas imagens, é muita porrada que eles tomaram, o cara dá um mata-leão, um dos funcionários de Cruz Azul. O caso foi registrado na delegacia e os irmãos precisaram de atendimento médico. Eles passaram por exame de corpo e delito nesta quarta-feira e agora a família luta para ter acesso às imagens de vídeo monitoramento que mostram o início da confusão nas dependências do terminal. A única coisa que eu quero é que a população inteira que veja as imagens, olhe as imagens e não julguem os meus filhos a ponto de querer agredir eles na rua. Por telefone, o clube de futebol apontado como o time das vítimas disse ainda não estar ciente dos fatos e, por isso, não vai se pronunciar. Já a Ceturbe, por nota, afirmou que dois adolescentes entraram gritando e fazendo bagunça no terminal na noite desta terça-feira, foram repreendidos por funcionários e entraram no ônibus seguindo viagem. Sobre as imagens, disseram que as agressões flagradas aconteceram fora das dependências do terminal de Jacaraípe. O caso será investigado pela Polícia Civil.